O 10x1 dessa semana é com a Patrulha da Alegria e é uma parceria com o Jornal 7 Dias. A Patrulha da Alegria é uma trupe de voluntários que cuida dos doentes ao invés de utilizar remédios com bastante sorrisos. Com a premissa de que cuidar do próximo é a melhor forma de esquecer os próprios problemas. E melhor ainda, se assim o fizer com amor e bom humor, percorre os hospitais distribuindo boas gargalhadas. E a história desses anjos de narizes vermelhos você conhece em 10 minutos e nem um segundo a mais. O que é a Patrulha da Alegria? A Patrulha é uma associação de voluntários que se veste de palhaço para vir ao hospital trazer um pouco de alegria, de suavidade nesse ambiente que é bem intenso. O que a Patrulha da Alegria faz? A Patrulha, todas as quartas e sábados, durante o ano todo, a gente faz as visitas aqui no hospital, para tentar trazer de uma forma lúdica e realmente modificar esse ambiente, tanto para os acompanhantes, para a família, para os pacientes, para o pessoal na recepção, pessoal na rua, para todo mundo. Quais as cidades e locais que a Patrulha atende? A gente atende aqui em Sete Lagos, no Hospital Nossa Senhora das Graças e em Belo Horizonte, no Hospital Biocor. Quantos membros hoje tem a Patrulha? Hoje nós temos 40 membros, sendo 15 em Belo Horizonte e 25 aqui em Sete Lagos. Quanto tempo de Patrulha? 12 anos, já estamos aí na estrada. E começou como? Começou em 2005, com uma ideia que duas irmãs, no caso eu e a Maria Tereza, minha irmã, e os amigos que a gente foi falando foram topando essa ideia. Qual a importância para um movimento como o de vocês do filme Pet Adams, ou História de Pet Adams? Realmente ele influencia, né? Todo mundo que assiste o filme acha que já fica mexido, não tem jeito. E foi a partir do filme que as meninas tiveram a ideia de montar o grupo, correram atrás de curso, de treinamento, justamente para fazer um trabalho bem feito. Qual é o perfil dos membros da Patrulha da Alegria? Qualquer perfil, desde que passe por um curso de capacitação, né? E se empenhe em fazer esse trabalho de uma maneira séria, comprometida, porque mesmo que ele, quando ele entra, ele faz mais curso de capacitação. A gente está sempre fazendo curso para oferecer um trabalho de qualidade dentro do hospital. E como é esse curso de capacitação? Nossos cursos, nós temos, geralmente de dois em dois anos, nós temos o curso para entrar na Patrulha da Alegria, que já, nesse curso, já tem o curso de capacitação, né? Para você aprender a improvisar, para você aprender a jogar, a olhar as coisas de uma forma diferente, que o palhaço, ele olha as coisas diferentes. E depois que você está, então a gente tem, a gente tem o último curso agora com a Mariana Muniz, que é uma professora de improviso, exatamente para você aprender, porque a nossa relação é muito próxima, né? A gente está aqui diretamente com o paciente, então a gente tem que aprender como que vai lidar em cada situação. Como é ser palhaço num ambiente onde não dá predisposição para alegria? Então, existe todo esse trabalho, né? Para a gente conseguir se adaptar dentro de um ambiente adverso, né? A gente não está em um lugar que a pessoa vai ali com a disposição de se divertir. A gente faz esse trabalho inverso, né? A gente leva alegria para um lugar que normalmente é bem triste, né? Qual é o foco? O foco do nosso trabalho é a pediatria, né? Até porque a criança, ela não entende muito do que está acontecendo, principalmente quanto mais nova, menos ela entende por que ela está aqui, por que ela tem que tomar uma injeção, por que ela está tomando remédio, por que ela não pode sair para brincar. Então, o nosso objetivo principal é vir trabalhar a cabeça da criança, a gente olhar a criança saudável que está ali dentro dela, né? Mas acaba atingindo todo o hospital, né? Então, a gente atinge os acompanhantes, recepção, funcionários, enfim, todo mundo que está aqui. E os outros setores, além das pediatrias? Os adultos, os idosos, a oncologia? A gente sempre vai em todos esses ambientes, né? Depende muito do tempo que a gente fica na pediatria, às vezes o tempo é extenso, não dá para a gente ir em outros lugares, mas normalmente a gente alcança todos. A rouparia, às vezes a gente vai na rouparia, né? Que é um lugar que fica escondidinho, assim. Então, onde que a gente acha que cabe o trabalho, a gente dá o musica polívio e dá. A hemodiálise também. A hemodiálise, é. Não é a necessidade de ter o conhecimento da área de saúde, para também atuar como palhaço no hospital? A gente tem que ter pelo menos um básico, não, mas é uma instrução de higienização. Então, por exemplo, entrou num quarto, saiu, passa um álcool, a gente sempre anda com álcool. A gente chegou na pediatria, a gente lava as mãos, pergunta se tem alguma restrição, se a gente tem que usar uma máscara. A gente tem toda essa preocupação. Inclusive, o próprio hospital, a gente faz uma parceria com eles. Eles já dão um treinamento para a gente, realmente, para a gente ter esse cuidado, né? A gente também não pode adoecer mais quem já está doente, nem a gente pode adoecer também. Então, se a gente está gripado também, assim, a gente não vem, vem outra dupla, a gente tem que ter essa preocupação. Sempre em duplas? Sempre em dupla, para um dar o suporte para o outro. Às vezes, vem trio, que é quando a gente faz esse projeto, né? Esse processo de capacitação, aí vem um terceiro para ele aprendendo, né? Como se joga, como que ele se porta dentro do hospital. Vocês já foram solicitados para determinado atendimento especial? Naquele quarto, naquele paciente, vai lá? Sempre tem. E, assim, às vezes, por exemplo, a criança, ela não quer tomar uma injeção, alguma coisa, então a gente entra, faz uma brincadeira, a gente inverte a situação, né? A criança começa a achar que ela está brincando, ela está jogando, ela acha que ela tomar a injeção ali vai ser uma brincadeira. E, às vezes, acontece que tem pacientes aqui que fazem um tratamento de um tempo maior, né? Então, ele já conhece a gente, a gente tem um menino aqui, o Renan, por exemplo, que ele tem síndrome de Down, e ele é doido que também com a patruta. A gente chega, ele quer cantar, ele quer brincar, a gente não consegue passar no corredor que ele quer buscar a gente. Então, é super legal isso. E quem tem medo de palhaço? Então, a gente usa da sensibilidade que a gente aprende no curso, né? Um olhar diferenciado que a gente tem por aquela pessoa, e acaba que, no final, a gente consegue, assim, trazer ela para a gente, né? Para o mundo do palhaço. E o palhaço que tem medo de hospital? Ah, não tem, né? Acho que não tem, não. Quais são as técnicas que vocês utilizam? A gente tem as técnicas, né? Do circo, do palhaço de rua, a gente usa muito a contação de história, música, mágica, né? Então, para cada quarto ali, para cada situação, a gente coloca o que for melhor, né? O que encaixa melhor. E os resultados nos pacientes? A gente conversa também com o hospital, a gente sempre busca informação para saber como é que está, né? Mas, assim, a gente também já esteve do lado do paciente, acho que todo mundo já acompanhou um familiar ou já esteve doente no hospital e sabe como é que o ambiente é complicado. Então, a gente entra, a gente brinca, a gente vê, assim, depois que a gente saiu do quarto, a gente fica escutando as risadas do pessoal comentando as coisas que a gente fez, às vezes a gente passa o espelho para entrar de novo, então a gente vê que funciona, né? E o resultado nos palhaços? E tem uma coisa dos pacientes que a gente percebe neles. Eles ficam de uma maneira mais ativa, receptivas ao tratamento, né? O clima muda, então a gente tem uma alta mais rápida do que seria o normal. Então, isso tudo vai influenciando, né? A maneira dele se colocar para o profissional de saúde também é uma maneira diferente, ele passa a aceitar melhor o profissional de saúde. Então, isso tudo é uma parceria que a gente faz com o profissional para ele também se colocar de uma maneira diferente, diferente também, talvez mais humana, não só a parte técnica. Então, ele alia esses dois conhecimentos e fica mais fácil dele alcançar o paciente. Porque ele também não é alguém do mal, né? Às vezes a enfermeira fala, nossa, mas aí ela vem, ela brinca com a gente, brinca com ele, aí ele já socializa também. O resultado na vida dos palhaços. A gente leva essa magia, esse olhar diferenciado, essa maneira de alcançar o outro, né? De saber tratar, de perceber como que o outro está naquele momento. Então, acho que essa sensibilidade é o que mais que a gente traz para dentro da vida normal da gente. E a demanda, custeio, como se manter? Como se mantém a patrulha da velha? É, a gente se mantém através de, ou doação, na verdade, mas a gente já teve duas vezes o patrocínio. Uma vez a gente teve o patrocínio da Iveco e uma da TecnoSulfur, através de leis de incentivo, né? Estaduais e federais. E a gente também tem muitos amigos que acabam ajudando, então as despesas que a gente tem, nós temos o nosso Fusca e tal, então a gente sempre consegue pessoas para ajudar na manutenção, pessoas para ajudar com combustível. Nós temos o CNPJ, tem algumas despesas, mas a gente vai dando um jeito sempre. Quem pode e quiser fazer parte da patrulha? Qualquer pessoa pode fazer parte da patrulha desde que passe por esse curso de capacitação para fazer um trabalho de qualidade, né? Não é só colocar o nariz vermelho e vir para o hospital de qualquer maneira. Ela tem que passar por esse curso. Qual o significado do nariz vermelho? Nariz vermelho, eles falam que é a menor máscara que existe, né? Então, quando você coloca o nariz, você deixa de ser aquela pessoa para se tornar uma outra pessoa, né? Então, a postura é diferente, às vezes a voz é diferente, a maneira de você alcançar a pessoa é diferente. E ele te dá um poder. Porque o Daniel, por exemplo, ele não pode fazer muita coisa aqui no hospital, mas o palhaço pode. Ele pode errar, ele pode brincar, ele pode questionar, ele pode... de tudo, entendeu? Às vezes eu olhar e fazer uma brincadeira com você, você vai falar, nossa, mas eu de palhaço, eu fazer com você, você vai rir na hora. Porque é um palhaço, a ideia do palhaço já te traz alegria, você já cria uma expectativa em cima daquilo, então ele faz uma coisa, você já enxerga com outros olhos. Quem é o Daniel? Eu sou engenheiro civil, e... tem o meu palhaço, que é médico, e que é muito alegre, muito feliz. Quem é o palhaço? O palhaço, ele é o Paquito, e ele é mulherengo, vem cá, né? Ele só brinca com as coisas médicas. Aí, quando der errado, ele fala desculpa, era o palhaço. Ele apanha, ele toma muito xingo delas, pode ter certeza. Quem é a Andrea? A Andrea é uma funcionária pública, mas palhaça de coração, assim, há 12 anos que eu estou nessa outra empreitada, e que é uma coisa que me deixa muito feliz. Quem é a palhaça? A doutora Pituxa Caris. E o que a Patrulha da Alegria trouxe de melhor para vocês, enquanto ser humano? Eu acho que essa sensibilidade, essa forma de olhar o mundo, de outra maneira. Acabou. Pessoal, obrigado. Semana que vem, com mais um 10 por 1. Tchau. 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 Tchau.